Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje iremos explorar uma conexão intrigante entre a genética e uma condição médica comum, artrose. A artrose é uma doença degenerativa das articulações que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. Mas será que a genética desempenha um papel importante nessa condição? Vamos descobrir juntos. Genética e artrose – A conexão profunda A artrose é uma condição caracterizada pelo desgaste progressivo da cartilagem nas articulações, levando à dor, rigidez e perda de mobilidade. Embora muitos fatores possam contribuir para o desenvolvimento da artrose, estudos recentes sugerem que a genética desempenha um papel crucial nessa equação. Fatores genéticos Hereditariedade – A pesquisa mostrou que a artrose pode ser hereditária. Se seus pais ou avós tiveram artrose, você pode estar em maior risco de desenvolver a condição. Polimorfismos genéticos – Alguns estudos identificaram polimorfismos genéticos específicos que estão associados ao risco aumentado de artrose. Essas variações nos genes podem afetar a forma como o corpo produz e repara a cartilagem. Colágeno e proteoglicanos – Genes relacionados à produção de colágeno e proteoglicanos, componentes essenciais da cartilagem, também podem influenciar a suscetibilidade à artrose. Variações genéticas nesses genes podem tornar a cartilagem mais suscetível ao desgaste. Fatores ambientais e genéticos É importante notar que a artrose não é apenas uma questão genética. Fatores ambientais, como lesões articulares, obesidade e estilo de vida, desempenham um papel fundamental no desenvolvimento da doença. Além disso, a interação entre fatores genéticos e ambientais é complexa e ainda está sendo estudada. Diagnóstico e tratamento Entender a influência genética na artrose pode ser valioso para o diagnóstico precoce e o desenvolvimento de tratamentos personalizados. Pesquisadores estão trabalhando para identificar marcadores genéticos que possam ajudar a prever quem está em maior risco e desenvolver terapias direcionadas. Em resumo, a genética desempenha um papel significativo na predisposição à artrose. No entanto, a complexidade da doença significa que não é apenas uma questão de herança genética, mas também de fatores ambientais e estilo de vida. À medida que continuamos a desvendar os segredos da genética, esperamos melhorar a prevenção e o tratamento da artrose, proporcionando uma vida melhor para aqueles que sofrem com essa condição debilitante. Agradecemos por assistir a este vídeo. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar e se inscrever no nosso canal para mais conteúdo informativo. E, é claro, deixe seus comentários e perguntas abaixo. Estamos ansiosos para ouvir sua opinião. Até a próxima! E aí Obrigado.